Pessoal, hoje a nossa matéria é num ambiente diferente, numa cidade diferente Hoje eu estou aqui refletindo de uma forma diferente Veja bem, eu saí daqui de Pameri, de Goiânia, eu estou hoje em Goiânia e me mudei para Pameri Contratei, a mudança veio, levou um pouco do que eu tinha Ficou restando peças, por exemplo, de pastitura que tem um século de existência Questões de papelada, documento, até mesmo coisas novas, roupas novas que eu tinha comprado, bonecas da minha filha Coisas de valor afetivo, pessoal, muito bem, isso foi em 2009 De 2009 para cá, eu sentei todo tipo de transporte que pudesse vir buscar as minhas coisas Aqui em Goiânia e transportar para ir para Pameri Ninguém, ninguém faz esse transporte Agora eu quero aqui documentar, eu estou aqui hoje, onde eu morava A única forma foi deixar as coisas aqui, não tinha outro espaço para casa Os novos inquilinos não são obrigados, né? Eu estou tossindo por causa do nosso Eu vou mostrar para vocês a situação na qual estão os meus documentos, minhas coisas pessoais E assim, as transportadoras não vinham aqui porque parecia que havia alguma proibição Eu não sei quem teria o poder de tal proibição Vou mostrar para vocês, aqui ó, relíquias, eu estava pensando em colocar no museu Partituras que me foram presenteadas, olha aqui, por meu pai Olha só, Joque Clube, Ari Kerner, Jeiga Castro, tá? Olha só, Casa Sorcero, Compacita, tá? Eu queria ver aqui, eu estou sem óculos Wilson Carlos, vê se você pega a data dessas pastituras Para que as pessoas tenham noção Assim, a data, olha aqui Cantinha Gême, Marcha Carnavalesca Tem a data, Wilson, 1900 Sabe, eu queria para vocês terem noção de como as minhas coisas pessoais Se perderam, né, se espera Olha aqui, ó, 1925, 27 de julho de 1925 O Lírio do Lodo, Foxtrot É, música Eu estou sem óculos Gnot, né, Gnot Então preste atenção Quer dizer, isso aqui, ó Olha ali os livros Os livros Olha só aqui Põe aqui o livro Coleções Livros que os meus filhos Olha aqui, Eucaristia e Vida Pública Livros que meus filhos, que eu, nós precisamos Nós precisaríamos As bonequinhas da Azumira Os nossos materiais Olha aquela caixa de livro ali Certo? Quer dizer, ficou, as nossas coisas assim Se perderam Então, eu estou pensando assim Até que ponto Quando você se muda para uma outra cidade Como eu mudei para a Ipameri Vocês já assistiram os meus vídeos Vocês viram na UOL+, na YouTube Minhas denúncias Tudo que eu tenho passado As minhas lutas de Ipameri Mas até, então, o que eu quero deixar para vocês? Até quando eu me mudei para lá Eu já estava enfrentando Alguém decidiu que essas coisas aqui Era muita bagunça Não deveriam ir E olha, quando eu mudei para ela Tinha uma casa espaçosa Tinha um quarto só para guardar este material Certo? Aí, o que aconteceu? Contratava a vã Vinha até na porta Levava assim A bicicleta eu vou levar O resto deixava Caminhão Traçava com o caminhão Quando o caminhoneiro voltava Não me procurava Mas, meu senhor Eu conto aqui O senhor Cadê as minhas coisas? Não, minha senhora Eu não fui lá buscar não E eu não vou Então era esse tipo de resposta Que eu tinha Agora eu pergunto para vocês Cidadão Quem vai ressarcir E me pagar esses danos morais? Porque tudo aqui Tem valor acertivo Foram coisas deixadas por meu pai Certo? Quem vai me ressarcir Desses danos morais Desses danos materiais Que eu estou aqui hoje Denunciando? Porque não é brincadeira A casa é pequena O que ela pôde fazer A nova inferina Foi deixar aqui algumas coisas Ainda sei daquela cobertura Aquela cobertura lá Certo? Aquela cobertura Eu perdi Perdi coisas Eu tinha um som Olha aqui Que é uma relíquia São antigo Não é coisa velha É antiguidade Acabou Não tem mais caixa de som Não tem mais som Não tem mais nada Olha aqui Olha as partituras Olha Olha a situação Das minhas partituras Olha as bonecas Da criança Da minha filha Ó Perdeu Acabou Tudo O que a gente vai fazer? Vai juntar E jogar Lá fora Colocar pro lixeiro Levar amanhã Né? E assim Este ano Eu cansei de denunciar E sou candidata Vereadora pelo PR Em Panerim A pressão não é pouca Vou falar sinceramente Que a pressão não é pouca Falta subsídios Pra 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 Campanha A única coisa Que nossos candidatos Pra vereadores Ganhar Eu Candidato Pra vereadora Que eu ganhei Foi o que? Mil santinhos E três cabos eleitorais Que até agora Não estão trabalhando Pra mim Estão trabalhando Pra candidatas Pra vice E pra prefeito E vice-prefeito Eu sou do PR Colegada ao PMDB E outros partidos Quer dizer A minha luta é muito grande Em todos os sentidos E eu não pretendo Deixar de lutar Toda vez que eu faço Uma denúncia Eu tenho a esperança De que o cidadão Saiba Em quem votar Este ano Nós temos Pessoas e pessoas Pessoas batendo o peito E falar assim Que é uma pessoa humana Que se preocupa Com o lado humano Da questão Com o lado social Com o lado do cidadão E por trás dos fanos Dos bastidores Ser capaz de cometer Sandices Despropósitos Quer dizer A gente tem que analisar Nos mínimos detalhes Porque isso aqui Pode ser uma coisa Que não fale muito Mas para o cidadão Que para E começa a pensar E repetir Isso aqui É uma grande denúncia O que a pessoa Que tem poder Político Econômico Social É capaz de fazer Para impedir você De exercer A sua liberdade Para a cidadania De ir Vir Permanecer Ter opção Onde você quer morar Onde você quer Exer seu ativismo Sua ideologia E para me vencer Precisa mais que isso Hoje eu estou levando Uma grande queda Porque é valor afetivo Em cima do que meu pai Deixou Em cima do que meu pai Me deu Do que eu dei Para minha filha Com muitos sacrifícios Tem bonequinha ali Que eu dei para ela No Natal E ela está lavando Tentando recuperar a boneca E não vai conseguir Quer dizer O dano moral É muito maior E atinge Não só A mim Que eu já sou Uma pessoa adulta Que a gente já tem mais Experiência E tem mais resistência Mas atinge também Os meus filhos Então fica aqui Mais uma denúncia Na Lígia Araújo Leite Hoje eu estou em Goiânia Eu vim dar uma olhada Vim conversar com as pessoas Está faltando Subvisível Na minha campanha Não tem como Você vê carro de som Passando Anunciando candidato Plástico Cartazes De toda monta E você Trabalhando 10, 12 horas Por dia no interno Porque você não é Funcionária pública E não tendo Um patrocinador E eu preciso De patrocinadores Para minha campanha Minha conta é Na Caixa Econômica De Fameri A agência de Fameri Eu tenho lá Uma conta Aberta pelo partido A disposição De quem tiver E fiz necessidade De contribuir Com a minha campanha Este ano Para a vereadora Na cidade de Fameri E não pense Que você De outro município De outra cidade Não tem nada a ver Com isso não Porque a minha luta Quando eu mandei Três projetos Para o Senado Federal Não era só Município de Fameri Que eu estava visando Era o município O Estado E o País Éramos todos nós Eu não existo O que eu estou pensando É Fameri Não Eu não estou O Fameri não é um município isolado Do país Do Estado O município faz parte Então a gente tem que crescer Juntos Um abraço para vocês Na Líder Araújo Leite Hoje De Goiânia Para todo o Estado Para todo o Brasil Já jo